Olá, seja bem-vindo ao Fuxico Gospel. Vamos ao que foi destaque em nosso site hoje. O que aconteceu com Ivelize Oliveira após a morte do marido? A informação é de que a empresária está com a saúde muito fragilizada. A presidente do grupo MK de Comunicação, Ivelize Oliveira, ficou viúva do senador Haroldo de Oliveira há um ano e meio. O parlamentar morreu vítima da Covid-19 em outubro de 2020. Ivelize também contraiu o vírus e ficou muito mal, mas conseguiu vencer a doença. Entretanto, com a perda do seu esposo e companheiro, com quem foi casada durante 59 anos, ela ficou psicologicamente muito abalada. De acordo com informações de pessoas próximas, a empresária ficou fazendo uso de remédios controlados para dormir e também de antidepressivos. Além disso, Ivelize tem muita dificuldade para sair de casa, pois ainda sofre muito com a perda do marido. As aparições da empresária na MK são cada vez mais raras e em suas últimas idas à empresa, ela pareceu muito debilitada. Nas redes sociais, a viúva de Haroldo de Oliveira também continua ausente. A última publicação dela foi em agosto do ano passado. Para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo gospel, acesse www.fuxicogospel.com.br Nos siga nas redes sociais e acompanhe os nossos boletins diários aqui no YouTube. Tchauzinho e até a próxima! Tchau!